Manhã de terça-feira aqui na Avenida Maranhão, olha, nós podemos observar que o trânsito já está complicado por conta de um acidente que aconteceu e aqui a gente vai se aproximar desse local do acidente onde envolvendo um caminhão carregado de madeira e também um carro pequeno, um carro passeio onde a informação é de que o carro iria estacionar aqui e segundo o proprietário do veículo pequeno disse que o caminhão entrou, já o motorista do caminhão disse que não sabe o que realmente aconteceu eu vinha, parei, do jeito que eu parei que ele vinha vindo já freado de lá pra cá, do jeito que ele veio e bateu no carro ele vinha em alta velocidade? ele vinha em alta velocidade, ele já vinha freado já, o carro dele vinha de lado do jeito que ele veio aí eu ainda puxei, enrolei o giro, eu estava parado, ia entrando na Avenida só fiz enrolar o giro um pouco pra ver se ele passava, mas não deu pra ele passar ele foi e bateu, disse que eu estou errado ainda qual o nome do senhor? William William, você é daqui de Teresina? sou, só que eu estou puxando lenha de água branca pra cá certo, então, obrigado aqui o senhor William vou tentar falar aqui com o pessoal do carro pequeno aqui olha, a situação, o estrago, bastante grande aqui o estrago vou tentar falar com o cidadão aqui cidadão, vocês vinham no carro, o motorista está falando que vocês estão culpados, perderam o controle meu irmão, meu irmão como foi aí? me conte aí meu irmão, para aí, para aí como foi cidadão? meu irmão vinha dirigindo aqui, aí ele ia encostar, perderam alguma coisa, encostar aqui pra procurar a coisa dele no carro aqui aí o caminhão entrou ia apenas estacionar? ele ia estacionar pra procurar um negócio que ele estava caçando, acho que era um documento, uma carteira da minha sobrinha aqui não sei uma coisa assim, aí o carro entrou talvez o caminhão não possa ter visto e entrou de uma vez não possa ter visto e também não está vendo aí, está na cara, está no meio da pista aí não tem explicação ok, então aqui, qual o nome do senhor? meu Cacá Cacá aqui, irmão do motorista do veículo, olha, está aqui a gente mostrando a situação do trânsito, olha mostra aqui aí a situação do trânsito e aqui na avenida Maranhão, que é esse trecho, é um trecho onde há uma movimentação intensa de veículos e aí com esse pequeno acidente, o CPTRAN acaba de chegar aqui os profissionais do CPTRAN bom dia, comandante, já dá pra dar alguma situação desse acidente? quem estaria errado? não, não, até o momento não ainda vai ser levantado aqui, fazer a perícia, né? vai, vai, vai qual o nome do senhor? Cabo Teixeira Cabo Teixeira aqui? olha, é isso aí, a gente mostrando a situação do trânsito aqui na capital nesta manhã, horário de pico pequeno acidente aqui envolvendo um caminhão e esse carro, passeio é isso aí? aí